E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2017 que fala pra gente o seguinte, as lâmpadas econômicas transformam 80% da energia elétrica consumida em luz e dissipam 20% restantes em forma de calor. Já as incandescentes transformam 20% da energia elétrica consumida em luz e dissipam o restante em forma de calor. Assim, quando duas dessas lâmpadas possuem luminosidades equivalentes, a econômica apresenta uma potência igual a um quarto da potência da incandescente. Quando uma lâmpada incandescente de 60 watts é substituída por uma econômica de mesma luminosidade, deixa-se de transferir para o ambiente a cada segundo uma quantidade de calor em joules igual a quanto? Vamos lá gente, ele fala pra gente que a gente vai usar lâmpadas de mesma luminosidade e não de mesma potência. E ele fala que quando as lâmpadas têm luminosidades equivalentes, a econômica apresenta uma potência igual a um quarto da lâmpada incandescente. Então se a potência da lâmpada incandescente é 60 watts, o valor da potência da lâmpada econômica, que eu vou chamar de PE, vai ser esse valor dividido por 4, porque ele fala que é um quarto. E isso vai resultar pra gente em uma potência de 15 watts. Show de bola? Agora que a gente descobriu qual é a potência da lâmpada econômica, a gente vai descobrir quanto que elas dissipam de calor. A lâmpada incandescente, ela dissipa 80% da sua potência em forma de calor. Então a potência dissipada vai ser justamente o quê? Vou jogar isso aqui um pouquinho pro lado, pra gente organizar as continhas. E a gente vai ter o seguinte, a potência dissipada dessa lâmpada incandescente vai ser 80% da potência dessa lâmpada incandescente. 80% disso aqui vai ser 80%, divide por 100, vezes a potência da lâmpada incandescente, que vai ser 60. E aí a gente vai simplificar esses dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. E assim a gente vai ficar com 8 vezes 6, e isso vai resultar em 48 watts de potência dissipada. Esses watts aqui que a gente está descobrindo, a gente precisa lembrar que o watt é a mesma coisa que joule por segundo. É a quantidade de energia que está sendo liberada a cada segundo. Show de bola? Então, gente, a gente descobriu que a lâmpada de 48 watts, ela vai dissipar 48 joules de calor a cada segundo. Então vamos lá, gente. A gente vai calcular agora a potência dissipada pela lâmpada econômica, que eu vou chamar de PDE. Essa potência dissipada pela lâmpada econômica, a lâmpada econômica dissipa apenas 20%. Ele menciona isso aqui no comecinho do texto, nessa primeira linha, que ela dissipa 20%. E a potência dela já é menor. A gente calculou a potência da lâmpada incandescente, que vai ser de 15 watts, porque a gente está comparando lâmpadas de mesma luminosidade. 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100, vezes 15. E isso a gente vai mostrar para a gente o seguinte, 20 vezes 15 vai dar 300. 300 sobre 100. 300 dividido por 100 vai dar 3 watts. Então, qual vai ser a variação de calor dissipado? Aqui eu tenho uma quantidade de calor que são 48 joules a cada segundo. E agora, eu estou emitindo 3 joules a cada segundo. Então, o que a gente teve de mudança foi o seguinte, a variação da quantidade de calor que está sendo emitido foi, a quantidade final é 3 e a quantidade inicial era 48. Então, a gente vai ter um saldo negativo de 45 joules de calor que são emitidos a cada segundo. Isso indica para a gente que deixamos de emitir 45 joules de calor. E a melhor alternativa que mostra isso para a gente é o gabarito da letra D. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.